Olá, estamos mais uma vez em nosso portal Ternura de Notícias, em nosso painel Entrevista, onde recebemos aí pessoas com assuntos diversos, profissionais de Ibitinga e hoje mais uma vez a proposta é falarmos do grupo Amor Exigente. Recebemos um Beto Caetano e também a Guilmar, que são voluntários do grupo de apoio Amor Exigente, que aqui em Ibitinga faz um trabalho muito bonito semanalmente com reuniões às terças-feiras. E todo o mês nós temos um princípio a trabalhar, dentro dessas reuniões, as palestras, as atividades são desenvolvidas em cada princípio mensal. E neste mês de maio nós estamos falando de culpa e o Amor Exigente, mais uma vez, Guilmar, trabalhando com um sentimento, um comportamento que realmente tem um envolvimento de todos, não só individual, mas a gente fala de família quando falamos de culpa, não é mesmo? Com certeza. Daniela, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Culpa é um sentimento, assim, perigoso até. E o Amor Exigente, durante todo o ano, em todos os seus princípios, ele costuma trabalhar sobre comportamento. Mas existem dois princípios que trabalham os sentimentos. A culpa é um deles, o outro é o amor, no final do ano, em dezembro. Então, o que nós podemos dizer sobre culpa agora? Que é trabalhado no Amor Exigente em todas as reuniões, como você diz, nesse mês, até o final de maio é trabalhado culpa. Então, o que a gente poderia frisar mais aqui, que é bem trabalhado, que o sentimento de culpa nos torna indefesos. Você fica sem ação, você paralisa. Então, por que é bacana você trabalhar assim e ter a certeza que você não tem culpa naquilo que aconteceu, num comportamento mal, num comportamento inadequado de alguém na família, por exemplo, mas você tem as suas responsabilidades. Responsabilidade nós temos, mas culpa não. Então, você é isento desse sentimento, você trabalhando ele, o Amor Exigente nos ajudando a trabalhar esse sentimento, de você retirar ele do seu corpo, da sua mente, você vai estar livre para poder agir em relação a alguém, para deixar que esse alguém que tenha tido um comportamento inadequado seja responsável pelas suas atitudes, pelo seu comportamento inadequado. E não você trazer para você a consequência. Então, é por isso que é um princípio libertador. É, ou seja, falamos de culpa, mas de liberdade, não é mesmo? Quando a gente propõe realmente ultrapassar, enfrentar barreiras que muitas vezes nos paralisam e nos tornam pessoas frágeis e muitas vezes se deparam com muitos problemas e esses problemas, às vezes, inflam. Exato. Dentro do contexto familiar, dentro do nosso ambiente de trabalho, sentir-se culpado, muitas vezes a gente pode ter um sinônimo de responsabilidade, o que melhora até a própria ótica, né? O olhar para... Exatamente. E você para de ficar se perguntando, onde foi que eu errei? Isso é importante também pensarmos o seguinte, nós não vamos conseguir voltar no passado e tentar resolver aquilo que nós criamos. Ou ter evitar, né? Ou tentar refazer tudo o que nós fizemos. Não tem como. Nós podemos mudar, né? Podemos mudar daqui para frente. Nós temos que pensar no problema hoje, como é o problema hoje, o que eu posso fazer para resolver esse problema. Então, para que ficar carregando culpa, né? É, e eles precisam também que se você fez o seu papel de pai, de mãe, de orientador, bem feito, como tem que ser feito, então você não tem por que sentir culpa de alguma coisa. E sim, fazer com que a pessoa que tenha tido esse comportamento não sinta culpado também, se sinta responsável e ser... Exatamente. E responda com consequências boas ou ruins do seu comportamento. É, mas isso que você falou agora chama atenção, porque culpar o outro nos isenta das responsabilidades. Exatamente. Costuma nos isentar da responsabilidade. Então, nem culpar o outro também. Nós podemos dizer, você é responsável pelos seus atos. Então, você vai responder por eles. Você não é culpado, você é responsável. Foi uma escolha sua. Então, o amor exigente nos ajuda a refletir sobre isso, né, Humberto? E essa questão de ficar tentando achar culpados, né? Tentar apontar os culpados é perda de tempo. Sim, sim. E reforçando, nós temos que agir com foco no problema. É o popular atraso de vida, não é mesmo? A gente deixa de viver buscando culpados para muitas coisas que poderiam ser, né, com soluções práticas, simples e às vezes com o amparo de alguém que pode acolher. Deixando de ser feliz, de viver melhor. É a nossa mudança de comportamento que vai conseguir melhorar tudo isso, né, Humberto? E nos tirar o sentimento de culpa. E é pensando nisso que o Grupo Amor Exigente, portanto, tem seu papel importantíssimo na nossa comunidade. Realiza as reuniões às terças-feiras. Toda e qualquer pessoa pode participar. Toda e qualquer pessoa. Gratuitamente. Estamos lá aguardando a todos a partir das 20 horas, toda terça-feira, no prédio do Projeto Crescer. É que aqui no Avenida do Parque, né, nós temos aqui, no antigo colégio objetivo para ficar mais fácil, as reuniões do Grupo Amor Exigente. Aliás, o Amor Exigente, ele está em todo o mundo, né? Ele tem uma composição de grupos espalhados pelo mundo inteiro, né? Com o início, acho que os primórdios foram nos Estados Unidos. Sim, sim. Foram nos Estados Unidos. E aí, nós temos hoje essa proposta tão bacana, acolhedora, onde, inclusive, as famílias, né, com seus filhos, né, que sejam crianças, jovens, adolescentes, podem participar. São convidados a participar. Eu gostaria, só que o Humberto falasse sobre o projeto da promotoria, rapidinho. Exatamente. Estamos com uma nova turma, já na quarta reunião, quarta semana. No que consiste esse projeto, que tem aí uma parceria com o Ministério Público? Eu costumo dizer que é uma oportunidade que a promotoria, em nome do doutor Eduardo, ele aplica para as famílias, dá essa chance para a família conseguir, através dos princípios do Amor Exigente, aplicar isso na família, dentro de casa, para poder resgatar aquele menor infrator, que normalmente está lá com algum problema na promotoria. E ali as pessoas têm essa oportunidade de aprender alguma coisa de bom, para melhoria no comportamento, afetando isso de uma boa maneira dentro da casa. Está tendo um bom resultado. Isso é cor, a gente está falando de jovens, né, a gente está falando de adolescentes que precisam, né, realmente ter um amparo e, ao mesmo tempo, uma orientação. De famílias que não têm essa estrutura, de essa orientação. É uma oportunidade, como disse o Humberto, eu gostaria de parabenizar o doutor Eduardo pela iniciativa de ter nos procurado. É, ele que atua, o doutor Eduardo Marcel Crespilho, que é extremamente atuante na promotoria pública, ele é responsável pela vara da infância e juventude do nosso município, da nossa comarca e para isso tem todo esse olhar clínico para este problema envolvendo os jovens, né, que é a questão social. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre a mensagem que nós temos sempre no início das reuniões. Aliás, ela chega a ser uma oração, né, uma mensagem muito bacana que é realizada com o grupo. Eu posso te dizer que eu me emociono toda vez. Todo início das reuniões é feito junto com a oração da serenidade. Essa mensagem eu gostaria de passar para as pessoas que vão nos ouvir e nos assistir. Muito bem. Encerrando o nosso bate-papo. E para encerrar esse bate-papo, essa oração, essa mensagem, ela é feita de mãos dadas, que eu acho que sobretudo já engrandece a questão da união, né, do grupo. Já une mais, né? Exatamente. Então, neste momento, né, fazer essa mensagem, essa oração do Grupo Amor Exigente para quem nos acompanha pelo rádio e também pela internet. Eu seguro a minha mão na sua e uno o meu coração ao seu para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo.